Olá pessoal, estou aqui de novo para falar um comunicado para vocês, quem sabe essa carteira aqui, quem não sabe, essa carteira aqui, tira lá na deferne, quem quiser tirar essa carteirinha aqui, essa carteirinha aqui, tira lá na deferne, a deferne é lá do outro lado do rio, lá na zona norte, deferne é lá na zona norte, mais informações você pode entrar em contato comigo na minha página, papo diferente com dinheiro e câmara, aí que eu falo o endereço, tudo bem direitinho, essa carteira aqui, essa carteira aqui é como uma carteira normal, é como uma carteira normal, essa carteira aqui é como uma carteira normal, de estudante, mas essa carteira aqui paga meia, mas para fazer esporte, quem quiser fazer esporte é de graça, viu, é de graça, se você chegar em algum lugar com essa carteira aqui, se a pessoa falar que esporte paga, não paga, esporte não paga, mas é o seguinte, vai ter que pegar uma autorização, uma autorização lá na secretaria do esporte, lá perto da pasta cívica, lá perto da pasta cívica, para a pessoa, tem que pegar essa autorização, pegando essa autorização, aí sim, aí você pode ir fazer de graça, entendeu, fazer de graça, mas tem que pegar autorização, viu, mas para assim, para acompanhante, pessoal com deficiência, não paga, você for, é só mostrar essa carteira no cinema, no cinema, no futebol, estádio de futebol, que não paga, viu, não paga, aí mais informações, é só você entrar na minha página, no Facebook, Papo Diferente com Diego Cama, que eu te explico, pode mandar uma mensagem para mim, no meu Facebook, na minha página, que eu respondo, eu respondo, tudo, tudo eu respondo, tá bom, essa carteirinha aqui, viu, e no próximo vídeo, eu venho com mais dicas, para vocês, viu, pessoal, até logo, e, e se inscreva no meu canal, Papo Diferente, que lá tem também, outras coisas explicando para vocês, aonde instituições de ensino, aonde faz essa carteirinha, instituições, pessoas com deficiência, tem lá, viu, é só, é só, acessa Papo Diferente com Diego Cama, página no Facebook, e, e minha página, e minha página, é oficial, viu, até logo.